E aí guitarreiros e futuro guitarreiros, tudo bem? Kiko Pérez aqui, bem-vindos a essa aula Conquistando a Guitarra. Hoje nós vamos falar de vários assuntos que ao longo da minha experiência Como professor de guitarra e violão, eu vi bastante alguns obstáculos, dificuldades que os alunos encontram Tanto para quem ainda não começou a tocar, que quer começar, mas já viu um monte de obstáculo na frente Até para aqueles que já tocam e de certa forma em dado momento fica desanimado, porque acha que não está evoluindo Então nós vamos falar de várias coisas que aparecem no meio do caminho e como conquistá-las Como driblar essas dificuldades Eu vou dar depois algumas dicas, alguns atalhos para vocês que vão acelerar o aprendizado Então eu dividi essa aula em três partes, começo, meio e fim E é uma aula que serve, como eu disse, para você que quer aprender a guitarra ou para você que já toca Lógico que a gente vai começar falando primeiro, na primeira parte das dificuldades que a gente encontra Antes de começar a tocar Uma delas, que o pessoal sempre fala, para comprar uma guitarra é caro porque eu tenho que comprar também um amplificador Tenho que comprar pedal Bom, se você está achando caro, talvez uma boa sugestão seria você começar tocando violão Eu sempre recomendo, antes de começar a tocar a guitarra, que a pessoa toque violão Porque, na verdade, o violão é uma guitarra acústica Qualquer outro lugar do mundo que você for, eles não vão chamar o violão de violão Vão chamar de guitarra acústica ou acoustic guitar Em inglês, em espanhol, mesma coisa Então o instrumento é o mesmo, no sentido de que os acordes são os mesmos As escalas são as mesmas que você vai aprender Você precisa aprender o ritmo E tocando no violão também vai ajudar a desenvolver a sua pegada Então o violão vai ser muito mais acessível economicamente Começa com o violão e vai juntando dinheiro Você vê que você está gostando do instrumento Mais para frente você pode evoluir, comprar uma guitarra usada No começo você não precisa ter pedal O amplificador é bom Mas tocar com a guitarra desligada também é bom Porque ajuda você também a desenvolver a pegada Eu sempre recomendo para os alunos que eles pratiquem também um tempo com a guitarra desligada Que isso vai ajudar também no desenvolvimento da pegada Então vamos lá Essa é uma das dificuldades Outra que eu já vi muitos alunos que chegam para mim e falam Ah meu dedo é muito pequeno eu não vou conseguir aprender e tal Bobagem Porque eu conheço vários guitarristas que tem um dedo pequenininho e que toca muito Tem uma abertura legal com a mão A abertura vem com a prática também A velocidade, a força nos dedos vem com a prática, vem com o treino Então assim, dizer que não vai conseguir tocar porque tem dedo pequeno É bobagem, te garanto Eu já tive aluno que chegou e achou que não queria aprender e hoje toca bastante Violão se diverte bastante Outro Às vezes chegam para mim e falam Ah sou muito velho para aprender Ou então eu não tenho coordenação Também não existe isso Com qualquer idade você pode aprender o instrumento Claro que se aprender jovem é muito bom Mas se você sempre quis aprender mas acha que está velho Não deixe isso impedir você de tocar porque em qualquer idade vai fazer bem Tocar um instrumento faz muito bem Então eu recomendo que você não bote empecilhos na sua mente, na sua cabeça Porque sempre é hora de começar a tocar E todo mundo tem coordenação suficiente A questão da coordenação, muitas vezes a gente vai começar a tocar E é difícil mesmo a questão dos ritmos É uma das coisas mais difíceis para quem está começando a aprender São os ritmos Então a gente tem alguns exercícios que a gente passa que ajudam nisso Mas uma coisa que é para você sempre ter em mente É o seguinte Tudo que você estiver aprendendo você vai desacelerar Às vezes você não está conseguindo porque você está tentando fazer rápido E está esbarrando no erro Serve para você também que já toca Desacelera para uma velocidade que o seu subconsciente pode processar aquela informação Você está programando, toda vez que você está aprendendo algo novo Você está programando aquilo no seu subconsciente Então é importante você desacelerar Tocar bem lento Uma vez que você conseguiu já programar aquilo no seu subconsciente Aí a velocidade começa a vir automático Mas assim, eu já vi pessoas que falavam que não tinha coordenação também E hoje toca direitinho Seguindo os exercícios certos Lembrando de desacelerar Beleza? Então é muito importante tudo isso Então para você que quer começar a aprender Essas são as dicas Nunca é tarde No tamanho dos dedos não é importante Se você está difícil financeiramente Talvez você tenha um parente que tem um violão em casa Que está parado Pede emprestado Começa a aprender ali E aí eu tenho certeza que uma vez Você começando a aprender Tirar um som Começar a fazer música Você vai, vai querer continuar E vai começar a dar um jeito de economizar dinheiro para comprar Tá bom? Então é isso A primeira parte é superando Superando esses bloqueios Que na maioria das vezes são bloqueios apenas psicológicos Então até muito do nosso treino A gente ainda vai falar disso Acontece aqui na nossa mente Tá importante, tá? Sua atitude Sua cabeça Muito importante Beleza? Então vamos lá Vamos para a segunda parte Beleza, galera? Então, nessa segunda parte É mais voltada para você Que já está começando a tocar Que já sabe algumas escalas Mas está sentindo que Estacionou e não está mais evoluindo No instrumento Tá? Então, assim É uma coisa muito importante Para você que está, por exemplo Aprendendo as escalas Ah, legal Já aprendi a escala maior Aprendi a escala menor Aprendi a pentatônica maior A pentatônica menor Mas na hora de tocar Eu não consigo suar Fazer música Não consigo suar musical Fica uma coisa muito mecânica, né? Tocada de forma fria Assim, muito calculada É importante você saber o seguinte Toda vez que você está aprendendo Música E algum estilo específico Seja o rock O blues O jazz A bossa nova Você tem que saber o seguinte Você está aprendendo Uma nova linguagem Uma nova língua Certo? Quando você vai aprender Vamos supor Você vai aprender inglês Quem já estudou alguma outra língua Sabe Você vai aprender inglês Você vai aprender Qualquer outra língua Francês, italiano, japonês Seja lá o que for No começo Não basta apenas Você saber O vocabulário Saber a gramática Saber O significado das palavras Você pode até já ter esse conhecimento Mas Você não tem a fluência De sair falando Então como é que você vai começar falando? Você vai começar falando Repetindo O que você está ouvindo As outras pessoas falarem Não tem jeito Você tem que começar Imitando os outros Então você tem que Aprender Frases já feitas Ok? É a mesma coisa Que na guitarra Eu aprendo a escala Pentatônica menor Aquela escala Aqui Beleza O que eu vou fazer Com essa escala? Ficar só passeando Pra cima e pra baixo Aí você começa a aprender Uma frase Ó Aqui fica um bend Que sai legal Opa Já aprendi uma frase De blues Agora eu já posso Incorporar isso No meu vocabulário Vou começar imitando Outra frase Outra Entendeu? Entendeu? Então em detalhes pra vocês agora Essas três frases que eu toquei A pentatônica menor De lá Tá começando aqui Na quinta casa Tá? É aquela pentatona Que a gente toca Dedo Um Quatro Um Três Um Três Um Três Um Quatro Um Quatro Só que aqui Onde eu toco Dedo quatro Nessas duas aqui Eu vou tocar Com o dedo três Por causa do bend Tá? Então a primeira frase Foi o seguinte Vocês vão dar o bend Aqui Na Sétima casa Terceira corda Depois você vai tocar Na quinta Casa Segunda corda Segunda corda E na primeira Mesma coisa Então são três notas Ó Bend Uma frase tradicional de blues De novo Essa é a primeira A segunda frase Você vai dar o bend Bend aqui Na segunda corda Na oitava casa Aí depois você vai tocar as notas Agora de baixo pra cima Você vai tocar a corda um Na quinta casa E na quinta casa Aqui também na segunda corda Então são três notas Bend aqui ó Na oitava E Também uma frase tradicional de blues Também uma frase tradicional de blues Na quinta casa Primeira corda Primeira corda Segunda Três notas Também ó Então eu tenho a primeira frase A segunda E a terceira Então você pode misturar as três Ó Tá? Então um pequeno exemplo Do que você pode fazer na pentatônica Você aprende três frases simples Todas as três aqui com três notas Mistura elas E as combinações são infinitas Três frases tradicionais de blues Que todo mundo usa Então é importante Depois que você aprende as escalas É importante você começar a aprender alguns solos Eu sempre passo pros meus alunos Aqueles solos clássicos Quais são aqueles? É solo de Pink Floyd Da Wall É o solo de Stairway to Heaven É Hotel California Sultans of Swing Do Dire Straits São solos assim Que todo mundo sabe cantarolar eles Que tá no subconsciente De todas as pessoas Pelo menos que escutam rock Não é mesmo? Então assim É Tem solos De Bob Marley Que também não é difícil Solo dos Beatles Que não são difíceis Pra quem tá começando Então não tem outra saída Você tem que começar imitando Você tem que começar aprendendo Alguns solos De outros guitarristas É importante isso Pra você começar A ter ideia do que fazer com as escalas Se não é Como eu disse Que nem uma pessoa que tá aprendendo inglês Sabe o significado De todas as palavras Ver outra pessoa Falando Ele até entende O que tá sendo dito Mas na hora de se expressar Ele não consegue se expressar Então você tem que passar um tempo Não só ouvindo As outras pessoas falavam Mas como imitando elas Tá Até que chega um momento Que você começa a ter fluência Naquela língua E aí sim Você começa a se soltar Já criar suas próprias frases Juntando um pedaço De uma frase Daqui Com uma frase Dali Entendeu? Mesma coisa com a música Agora Uma outra coisa Às vezes a pessoa fala Ah eu tô Eu sinto que meus solos Estão ficando repetitivos Ou então eu sinto que eu não estou Evoluindo no instrumento Bom Uma coisa que eu também Sempre recomendo A meus alunos É gravar O que você tá tocando Grava E escuta depois Uma coisa muito legal Por exemplo Hoje em dia Você vai no YouTube E você tem várias Que eles chamam Backing tracks Que são trilhas De acompanhamento Que você pode ficar Solando em cima Bota uma dessas Bota pra gravar Pode até gravar No celular Em qualquer outro gravador Grava seu improviso E aí Faz o seguinte Você grava esse improviso Mas não escuta imediatamente não Tá? Escuta no dia seguinte Por que que eu digo isso? Porque quando a gente Tá tocando A gente tá no estado mental Ali do Instrumentista Né? Do Cara que vai executar No dia seguinte Você talvez já esqueceu Que você tocou No dia anterior E você Na hora que De escutar Seu cérebro Já vai estar Em outro Modo Você vai estar No modo Ouvinte Então O primeiro Ouvinte Que você tem Que agradar É a você mesmo É a si mesmo Se não tá Agradando Então Você mesmo Pode ser seu crítico E ver o que Que você precisa Melhorar Falar Eu tô Meus solos Estão meio Repetitivos Ou Preciso Aprender Mais frases Preciso Aumentar Meu vocabulário Preciso Tirar Mais solos Aprender Mais solos Enfim Agora Uma coisa Pra você Estar sempre Atento Aos seus solos É que Quando a gente Tá aprendendo A tocar Esse instrumento A gente Fica muito Voltado Aqui pro Fator Visual A gente Muitas vezes Deixa o dedo Ser o nosso Guia Tá? Então Eu sempre Recomendo Meus alunos Também Improvisa De duas formas Uma Você pode improvisar Olhando pro braço Do instrumento Mas na outra Procura fechar Os olhos Não olhar pra cá E deixar Você vai ver O que vai acontecer Que seus solos Vão ficar mais musical Porque agora De repente Quem tá sendo Seu guia É seu ouvido Né? E é O mais importante Que a gente tem Como músico É o nosso ouvido Porque música É arte dos sons Certo? Então Recomendo isso Gravar Improvisar De olho fechado E a gravação Também vai ser interessante Pelo seguinte Às vezes você grava Um improviso Escuta no dia seguinte Depois não escuta mais Daqui a 3 4 meses Escuta de novo Aí você vai poder ver O que você evoluiu De lá pra cá Então Gravar serve Pra É Tem essa finalidade também Pra você que acha Que não está evoluindo Agora Uma outra coisa Que eu ia comentar Aqui a respeito Do improviso É que muitas vezes A gente fica Preocupado Com o fator visual Certo? Com os dedos aqui Com a formação Das escalas E esquece Que uma das coisas Que torna O nosso solo Interessante Ou a música interessante É a parte rítmica Então às vezes O solo está ficando Repetitivo Porque seus ritmos Estão repetitivos De repente você tá Então procura Ter mais variedade Rítmica Com essa mão E um exercício Bom pra isso É você isolar De repente Pega só as notas De duas cordas Aqui ó E aí começa a misturar Tercinas Junto com Semicolcheias Por exemplo Semicolcheia Entendeu? Misturar As tercinas Procurar Variações rítmicas Tá atento a isso Fique muito Atento aos ritmos Como é que estão Saindo seus ritmos Talvez por isso Que às vezes Seu solo Tá ficando um pouco Chato Um pouco repetitivo Se você conseguir O máximo de variação Rítmica E aí isso Também é muito bom Você tocar Com outros músicos Tocar com bases Bota uma bateria Eletrônica Ou bota uma base No Youtube Tá cheio E fica tocando em cima E grava o que você Tá tocando Escuta no dia seguinte Beleza? Tá Às vezes o aluno Fala que tem Tá praticando bastante Mas tá sentindo Dores na mão Então Uma dica Primeiro Eu sempre Falo pra pessoa Sempre fazer o alongamento Aqui ó O alongamento Você tem que puxar Esse dedo também Pra cima E pra baixo Tá legal Antes de começar A fazer um alongamento E Se um dia você praticou Demais Estar com dores Eu já tive tendinite Mas eu aprendi a cuidar E nunca mais tive Já faz muitos anos Então por exemplo Recomendo você fazer Uma bolsa de gelo Antes de dormir Faz um gelo Na mão Se você sentir Que tá meio Forçou demais Faz um gelo Antes de dormir Uma vez Um chinês Da acupuntura Também me recomendou Água fria Se você tiver Um chuveiro Legal Faz uma massagem Uma hidromassagem De água fria Tá certo? Então eu tenho certeza Que isso também Vai te ajudar Outra dica Ah eu não tô evoluindo Porque eu tô sem tempo Pra estudar Pra tocar Bom Você não precisa Estudar várias horas por dia Pra tá evoluindo Se você Pelo menos tocar Cinco a dez minutos Mas tocar todo dia Você vai ver Que você vai melhorar Tá? Porque as vezes Você acha que Ah não posso Não tô tendo tempo Pra tocar Uma hora Duas horas por dia Porque eu trabalho Porque eu tenho Outras coisas a fazer Beleza Se você não tem Esse tempo de dedicação Você pode pelo menos Dar uma tocadinha De uns cinco minutos por dia Pega ali um instrumento Deixa ele sempre por perto Isso também é legal, né? Pendurar os instrumentos Tem um instrumento Pendurado perto de você Tem um lugar Que ele fique de fácil acesso, né? Porque quando tá difícil Você deixa ele guardado no case Aí com certeza Dá preguiça as vezes De abrir o case Pegar e tal Mas deixa sempre Um instrumento por perto Pega, toca um pouquinho Um pouquinho só Todo dia Mas essa coisa de você Tá todo dia Tendo esse contato Com um instrumento Vai te trazer Mais intimidade Com o instrumento Certo? Então assim A intimidade Vem com o tempo mesmo Vem com Horas de voo Vamos dizer Não é assim? Um piloto pra se formar Tem que ter tantas horas de voo Aqui também Quanto mais horas de voo Você tiver Melhor Beleza? Então é isso Então Essa dica É Pra você que já tá tocando Mas quem quer começar a tocar Lembra disso De deixar isso Lá no seu subconsciente Essas informações lá na frente Também vão ser Bastante úteis Pra você Tá bom? Então beleza Vamos pra terceira parte Então Então Agora pros finalmentes Né? Vamos falar de algumas coisas Assim Bem práticas Que servem Tanto pra você Que quer começar a tocar Como pra você Que já toca Uma coisa que eu sempre passo Na primeira aula De violão E que a gente passa Pra guitarrista E que eu mesmo uso Até hoje E que é muito útil Que é o seguinte Toda vez que você aprender Um acorde novo Você vai fazer esse acorde Seja um Lá Né? Pra você que tá começando Um acorde bem simples De três dedos aqui Ou um acorde complicado Né? Que tem uma abertura Difícil de fazer Né? Alguma coisa Toda vez que você aprender Um acorde novo Você vai formar esse acorde Dez vezes Você vai Ó Toca ele Uma vez Tira o braço Duas Tira Três E assim por diante Você vai ver Que é o final Das dez vezes De repente Seu dedo Já começa a entrar No automático É uma forma De acelerar A programação Né? Da musculatura Musculatura Dos neurônios Pra já Dedo ir automaticamente Você vai ver Que isso vai aumentar Sua memória muscular Né? E aí rapidinho Qualquer acorde Você domina rapidinho Fazendo esse exercício Tá? Então exercício bem útil Esse ó Formar dez vezes Lógico Sempre testa Pra ver como Tá saindo o som Outra dica Sobre ritmos A gente já falou No começo dessa aula Mas é o seguinte É você manter sempre Esse movimento contínuo Mesmo quando você Não tá tocando Minha mão não para Esse movimento Pra cima e pra baixo Aqui eu tô tocando Pra baixo Pra cima Pra baixo Aí depois duas Pra baixo Então minha mão Não parece que me Mantenha no ritmo Tá? Então a gente também Tem exercícios Próprios pra isso Que vão ajudar Seja você Um iniciante No violão Ou um guitarrista Que já toca Mas quer aprender A tocar mais Funkeado Beleza E outra coisa Assim Que é importante Você ter em mente É a repetição A repetição É muito importante Pra velocidade Você quer pegar velocidade Você tem que repetir 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 Aquilo várias vezes Vai exercitando Aquilo Mesma coisa Acorde Repetir Repetir Então É repetição Vai te dar Mais horas de voo Repetição é muito importante Tá? A coisa que a gente Já falou também É a importância De desacelerar Algo novo Que você tá aprendendo Tocar numa velocidade Que fica fácil Do seu subconsciente Entender Tá? E Sempre Lembrar dessa dica Também Sempre Grava seus solos Grava seus improvisos Ou se você Criou uma base nova Provavelmente Amanhã você não vai Lembrar dela Quando você acordar Então grava Grava suas ideias musicais Tá? Gravar É muito importante Então assim É A gente falou De algumas Algumas dicas Aqui Pra ajudar A superar Mas muito Vem como eu já disse Do fator psicológico Né? Então é importante É importante É você Vencer essas barreiras Que a gente mesmo Bota na cabeça Que É possível Todo mundo Aprender música Tá? A música Não é Concorrência Competição Sabe? Se você Entrou na música Pra competir Pra concorrer Pra querer ser O guitarrista Mais rápido Pode saber Que sempre Vai surgir Um mais rápido Que você É Se você Quer ser O cara Mais É Virtuoso Se você Quer ser O cara Que conhece Mais acordes E frases De jazz Sempre vai ter Alguém Melhor Então assim É O bom É tocar Pra você É Satisfazer A sua alma Né? Porque música É Ela não só é A arte dos sons Mas é também Das emoções Ela mexe Diretamente Com as emoções Então você Quando você Vai a um filme Por exemplo Se você Tira a música Que tá ali No filme Você acaba Com o emocional Do filme Porque Quando você Tá prestando Atenção O que tá Passando na tela Mas é a música Que tá entrando Sutilmente Nos seus ouvidos E te induzindo A um estado Seja de euforia Seja de tristeza Seja de tensão É a música Que faz isso Né? Então ela fala Diretamente As nossas emoções Tá bom? Então por último Eu quero dar um recado Pra vocês Muito especial Aqui Galera Primeiramente Eu quero agradecer A todos vocês Que ficaram aqui Até agora Nessa aula Espero que vocês Tenham tirado O máximo De informação E como eu disse Já a vocês Eu tenho uma experiência Como professor Eu sou formado No GIT Que é o Guitar Institute Of Technology De Los Angeles Califórnia Me formei aos 20 anos De idade Em 92 Aí quando voltei Pro Brasil Eu já comecei A dar aula Então eu tenho Experiência aí De mais de 30 30 anos Dando aula Já ajudei A formar muitos Guitarristas Muita gente Aprendeu o violão Do zero Comigo Então Eu já tenho Alguns cursos Online lançados Mas amanhã A gente está abrindo Um novo curso Que é o curso O caminho da guitarra A iniciação Esse curso Eu fiz com todo carinho Peguei O método Que eu já ensino Uso Para ensinar Várias pessoas Há vários anos Pessoas que chegam Para mim Querendo aprender A guitarra O começo dela Ou então Às vezes Até pessoas Que já tocam Mas não Sabe nada De teoria Queriam entender Como que se formam As escalas Como que se formam Os acordes Certo? Então eu Sempre procurei No meu método Dar o máximo De informação Em pouco tempo Para em pouco tempo A pessoa já está Podendo tocar Se divertir Com o instrumento Tirar proveito dele Eu gosto de dar Os atalhos mesmo Dar os caminhos Para que você Realmente Possa Em pouco tempo Estar se divertindo No instrumento Estar tocando Lógico Se você quer ser Um músico profissional Exige muitos Anos de estudo Mas muita gente Não quer Muita gente Quer apenas Tocar no seu Momento de lazer Então esse curso É feito para você Para você Que quer começar a guitarra Para você Que quer entender mais Da formação De escalas E é um curso Assim Que está sendo lançado Agora Por isso Está em super promoção Tem uma promoção Especial Muito especial Para vocês Que comprar o curso Agora Nessa primeira semana Que vai ser o seguinte Primeiro Meu curso anterior Se você não toca Nada Nem de violão Nem de guitarra Eu tenho um curso Anterior Que chama De violão express Que em 5 aulas Eu te dou o básico Para você Decolar Num violão E também Já é um método Comprovado E eu também Tenho O primeiro curso Que eu lancei Foi ensinando Todas as músicas Todos os solos E arranjos de guitarra Do primeiro disco Do Nat Rutz Onde a gente faz Análise harmônica Eu conto Curiosidades Cada música Tem uma curiosidade Uma história Por trás Bem bacana E ali Você realmente Tem a condição De ver a aplicação Dessa teoria musical Na prática Num exemplo Que foi um sucesso Então Esses cursos Já existem Se você comprar O novo curso Você vai ter direito A escolher Um dos cursos Anteriores Ou seja Você Está comprando um E levando dois Certo? Então Para você Que está começando Do zero Eu recomendo Levar junto Desse curso De guitarra O de violão E para você Que já toca Você vai poder Levar também O outro curso Onde eu ensino Todas as músicas Com tablatura Com partitura Certo? É uma super promoção Para vocês Que estão comprando Esse curso Nessa primeira semana E outra Vocês também Que compraram o curso Nessa primeira semana Vocês terão direito A uma aula Comigo Ao vivo E aí vocês vão poder Fazer perguntas E tirar dúvidas Sobre o curso Ou qualquer outro assunto Que queiram saber E provavelmente Vai ser só daqui A um mês Para dar tempo De vocês Comprarem o curso Estudar Assimilar E anotar Suas dúvidas E suas perguntas Beleza? Então vamos aproveitar A gente está aí Começando o mês de julho Muita gente está de férias Eu acho que é uma excelente Oportunidade Para você Pegar agora E estudar Durante esse mês Anotem O que quiser saber E essa promoção É só para vocês Que estão comprando Nessa primeira semana Tá bom? Então vocês vão Comprar um curso E levar dois E ainda vão ter direito A participar Da minha aula Aberta E depois vão receber O link Enfim É isso aí Então esse lançamento Agora do meu curso O caminho da guitarra Iniciação Assim que acabar Essa aula A gente vai botar O link do curso Aí na descrição Beleza? E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado da aula E quem quiser Pode me mandar e-mail Tá bom? Que eu estou sempre respondendo E tirando dúvidas E é isso Vamos junto nessa jornada Esse é o caminho This is the way Valeu galera